Oh pessoal, muito bem Araponga de volta pessoal, um abração a todos aí que vem compartilhando aí no canal do Araponga e todos aqueles também que visitam o canal, todos que for assistir os vídeos do Araponga, fica até o final para vocês verem os resultados, o amigo meu Gilmar, ele mora no sítio aí e ele encontrou essa rocha, uma rocha pesada, é uma rocha que tem muita, muita mica, muita mica, eu coloquei na água para vocês verem, é uma mica amarela, só que tem umas pipitinhas de ouro junto, pequena que dá para ver com a lupa e então é o seguinte pessoal, é claro que eu não vou conseguir fazer todos os resultados para vocês aí, que de volta e meia o pessoal manda aí né, material para mim ver, porque é muito corrido o meu trabalho, às vezes a gente chega já meio cansadão, mas a gente tem prazer de estar ajudando o pessoal, então aí tem dúvida se isso aqui contém ouro, para saber, se isso aqui tem ouro Gilmar, é o seguinte, eu vou pegar essa rocha, olha o outro lado dela pessoal, é uma rocha pesada, só que ela é toda cheia de mica, perita e também o ouro de tolo, o ouro de tolo, o ouro de tolo é aquele que, olha embaixo aqui ó, na minha unha aqui tem uma pipitinha aqui ó, aqui tem outra, só que tem uma diferença aí pessoal, que o ouro de tolo, ele é amarelo e parece com ouro, igualzinho, que tem a mica amarela, então o povo confundo muita mica amarela aqui ó, essa pipitinha aqui embaixo na minha unha aqui ó, esse aqui é ouro, embaixo aqui, tá vendo, ali é ouro, esse clarão que você está vendo aqui, é mica, só que há pouco tempo, um cientista fazendo uma pesquisa, ele descobriu que na mica tem uma porcentagem de ouro, então quem tem uma mica em casa e joga fora, tá jogando ouro fora, porque na mica também tem ouro e é uma rocha bastante pesada e eu vou pegar ela, Jumar é o seguinte, você tem que ver como é que vai ser o passo a passo até o final, vou pegar ela, vou colocar dentro do pilãozinho assim ó, ó, um pilãozinho assim de socar ó, vou colocar ela aqui dentro e vou moer ela, aí vou estar passando na pateia ou vou estar trabalhando com ela com óleo, né, depois que eu vou passar ela ali, que eu moer ela toda, vou passar o processo com óleo e tá, vou mostrar pra vocês o que que é ouro, o que que é mica, o que que é o ouro de tolo e se tiver algum minério a mais aí eu vou estar mostrando, viu pessoal, pessoal, não esquece, ajuda o Araponga, entra nos inscritos, se inscreva, entra no joinha, lasca o dedo mesmo, sem dó, é pra ajudar o Araponga aí pessoal, só pra o Araponga incentivar aí e ter mais, é, cada vez ficar mais animado aí pra fazer os vídeos, realmente é muito bonita a pedra, é uma pedra diferente, né, diferente, ela tem bastante de, de mica e tem mica amarela e tem uns pozinhos de ouro aqui tá no canto, eu vi umas pipitinhas também, uns faguzinhos de ouro, então o Araponga vai tá quebrando, moendo, vou fazer o resultado e vou tá mostrando pra vocês, pessoal, é que não tem como na casa aí de vocês aí, vocês verem o que o Araponga veio aqui, mas é um amarelo muito bonito, quem não conhece, realmente pensa que é ouro, quando o Gilmar encontrou lá e falou, tô, tô rico, né, porque ela dá mais ou menos quase meio quilo, então se for purificar aqui vai dar umas 300 gramas de ouro, né, se fosse ouro, mas se não for ouro é parede do ouro, então pessoal, estamos, eu vou fazer, eu vou moer ela e vou tá mostrando pra vocês o resultado aí, fica até o final pessoal, pessoal, não esquece do lar, é isso aí pessoal, fui! Muito bem pessoal, agora eu já peguei todo o resultado daquela roxinha, ó pra vocês verem, ó, quebrei tudo na, martelhei tudo, virou um pó, aí, vocês ficam até o final do vídeo, vocês vão ter surpresa aí, viu pessoal, tem coisa boa aqui, eu acho que vai ter um, um amarelinho junto aí, então, é, o que que eu faço? Eu pego agora água, vazia com água, coloco tudo dentro, vou estar descansado de um dia pro outro, de hoje pra amanhã, aí vocês vão estar vendo o resultado aí, vai acompanhando aí, que eu vou estar fazendo os processos, isso aqui é porque se tiver ouro em pó, ou tiver algum fagulho de ouro, eu, com esse processo que eu vou fazer aqui, vocês tem chance de estar achando aí, ó, tá vendo pessoal? Aí vocês vêm, mexem, mexe, ó, mexe aqui, ó, mexe, vem mexidinho, aí vocês vêm, pega o ó de cozinha, ó pessoal, não diz não, é pessoal, é ó de cozinha, pega o ó de cozinha, coloca e continua mexendo, ó de cozinha, aí, vocês mexem bem, ó, porque se tiver algum fagulho de ouro, alguma coisinha de ouro que tiver, ele vai subir, grudar no óleo, aí vocês vão falar, ó raponga, mas o ouro é pesado, ele é pesado, como eu já falei em outros vídeos, de pepita, é, granulado, quando ele está nesse sistema, é, pó do ouro, ou, que seja, essas pequenas partículas de ouro, ela bruda assim, no óleo, aí amanhã, vocês conferem, né, eu vou achar dormido um dia para o outro, aí vocês conferem amanhã, vocês conferem no final do vídeo, é, como eu vou fazer para, que o óleo que está em cima aqui, com o ouro, ele vai descer, aí sim, eu vou pegar o detergente, colocar aqui, aí ele vai descer, para vocês verem como ele, ó, ele mexer bem, tá vendo pessoal? Acompanha até o final do vídeo, não vai esquecer aí do, deixar o like aí para a ponta aí, vamos chegar a mil inscritos logo, rapidinho aí, para poder o Araponga animar aí, muito bem pessoal, aquele abraço a todos que vêm acompanhando o trabalho do Araponga aí, e é isso aí pessoal, se tiver alguma rocha aí suspeita que tem ouro, faz isso aí, manda a marreta nela, põe água, põe óleo, deixa dormido um dia para o outro, aí no outro dia coloca detergente, ou sabão em pó, que tem o pH mais forte, aí você, fica até o final do vídeo, que eu vou estar mostrando o processo, agora você já descansar, vai descansar aqui umas 12 horas, aí depois eu vou estar mostrando o final do vídeo, tá bom pessoal? Aquele abraço aí, fui! Muito bem pessoal, agora aqui já descansou 12 horas, ó, o cheiro está concentradinho ali, ó, tudo que é, que estava embaixo aí, veio para cima, aí eu vou pegar agora o detergente, ó, pega umas gotas de detergente, ó, para vocês verem, só de pôr o detergente, ó, já vai desmanchando, e já vai descendo, aí tudo que tiver aí de, de ouro, faguio de ouro, tudo, pó de ouro, tudo que tiver na rocha, é, vai descer para baixo, aí quando for fazer com detergente, essas beiradinhas assim, ó, vocês capricham, tiram tudo, porque às vezes fica enganchado o faguio de ouro nessas cantinhas aqui, ó, então vocês, é, tem que tomar bastante cuidado para não perder nada, porque o ouro é uma coisa cara e rara, né, então não pode perder nada, aí depois, coloca mais um pouquinho de detergente, ó, até, até descer tudo, faz assim, ó, 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 devagarzinho, ó, faz assim devagarzinho, ó, dessa água aqui, também tem ouro nessa água, se fazer um concentrado dela, e, tem que ter paciência, sabe pessoal, fazer um concentrado, deixar mais umas horas aí com óleo de novo, tirar fora do material de baixa aqui, aí dá para fazer em outro processo, aí dá para tirar ouro também, da própria água, que nessa água aqui tem óleo com pó de ouro também, só que, é, hoje, eu não estou muito afim de, de pegar pó de ouro, quero ver se tem alguma, como eu estourei aquela roxinha, e tinha muita mica, então eu quero ver se tem alguma pipitinha aí, né, alguma coisa assim, e, estou mostrando para vocês como fazer o processo, como tirar, a, os fagulhos de ouro aí, da região de vocês, toda região tem ouro pessoal, basta, vocês caçarem o, o local certo, nos rios, nos córregos, no, aí vocês vão estar encontrando, em rocha, tá bom pessoal, aí eu vou estar, tirando essa água aqui, no outro processo aqui, já mostro para vocês, pois é pessoal, agora, já baixou tudo aqui, ó, vou pegar o concentrado aqui, passar para cá, bem devagarzinho, para o óleo sair, ó, vai sair o óleo, tem que ser bem devagar, ó, vai sair toda, todo o óleo aí, ó, e vocês, tirou tudo aqui, ó, ficou só, ficou concentrado embaixo, então tudo que for, ouro que estava em cima, tudo que for, tudo, tudo que estava em cima aí, desceu para baixo, esse concentrado aqui, eu vou tirar o óleo daqui também, mas o só com o óleo aqui, está em sistema líquido ainda, e, tem que fazer um concentramento aí, para, com, no caso aqui, eu posso pôr mais óleo, ó, óleo, aí eu mexo aqui, ó, aqui só está a água que eu tirei, deixa descansar aí também umas 12 horas, aí depois eu venho com detergente, e depois eu jogo na pateia aqui, ó, vou na água assim, e faço o manejo, aí vai tirar alguma, o fagulhozinho de ouro que tiver, fica tudo ali, e esse aqui, pessoal, é, para o vírus não ficar muito grande, dá para vocês verem o que sobrou aqui, ó, ó, isso aqui eu vou pôr para secar na pateia, só que tem gente que põe no fogo, não é bom por causa dos gases, então eu vou pôr aqui, e aqui eu vou pôr para secar no sol, quando tiver sequinho, aí eu vou mostrar para vocês o, se tem alguma coisa aí, se tem ouro, se tem fagulho de ouro, se tem alguma coisa, se tiver, eu estou mostrando, se não tiver, eu vou estar mostrando mesmo do mesmo jeito, tá bom, pessoal, é, se vocês fazerem esse processo aí na região de vocês aí, que tem o ouro, vocês vão estar tirando o ouro aí, olha, olha como é que é, aí passa tudo aqui para cá, e põe para secar no sol ou no fogo, se for usar no fogo, esse lugar aberto, que não, não pode ser dentro de casa não, pessoal, que dentro dessas rochas, assim, libera muitos tipos de gás aí, é, muitos, é, faz mal para a saúde, não pode respirar isso aqui não, tá bom, pessoal? É, agora eu vou fazer a transferência aqui. Oi, pessoal, aqui eu estou fazendo a demonstração, como separar. Então, aqui eu já fiz a limpeza, ó, já fiz a limpeza, aí vocês vêm devagarzinho aqui, ó, ó, vai separando, ó, olha quanto, quanto brilho tem ali, ó, 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 para vocês verem aqui, ó, olha no canto ali, olha, tudo fagulho de ouro ali, ó, tudo fagulho de ouro, ó, ó, aí que maravilha, mas não é toda rocha que é assim não, viu, pessoal, isso aí, é, é sorte, né, se der uma sorte aqui de, de pegar um pedaço de rocha aí que tem ouro, vai acontecer isso aqui, porque, aqui eu já machuquei ele, já estourei na marreta, e, o que tinha de, de ouro de tolo, o que tinha de mica, já vazou fora, agora ficou só o concentrado, o pesado, e aí vocês verem aqui, que é atrás ali, ó, olha o tamanho daquelas pepitinhas maiores lá, ó, 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 ó lá, ó lá, ó dentro da água ali, ó lá, lá no canto lá, vendo, ó, lá no canto, então, essas pepitinhas maiores aí, é o olho já concentrado, mas não é toda rocha que tem assim não, pessoal, agora aqui na beiradinha, ó, na beiradinha aqui, esse aqui é o pozinho do olho, tá vendo ali, ó lá, na beiradinha lá, não sei se você está percebendo aí, não, na beiradinha, ó, na beiradinha, então, agora eu vou pôr para secar, ó lá, olha que bonito, pessoal, ó o amarelinho lá no canto, lá, ó, ó lá, tá vendo, no cantinho, lá no cantinho, olha que coisa linda, aí eu vou pôr para secar, para me separar aí, os fagulhos de ouro, ó no cantinho aqui, ó para vocês verem, ó, 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 tá vendo ali, pessoal, ó, coisa linda, ó, ó, vem lá, eu vou separar, né, as pepitinhas, do fagulho de ouro aí, tá bom, pessoal, agora eu vou pôr para secar, tem gente que coloca no sol, olha que bonita lá, olha lá no canto lá, ó, essas maior aí, toda pepitinha, essas maior, aí eu vou pôr para secar no sol, tem gente que põe no fogo, não é bom, olha essa pepita maior aqui no meio, tá vendo aqui, olha, olha que linda, olha ali, que linda, você está pegando direitinho aí, tá bom, pessoal, eu vou pôr para secar agora aqui, concentrado, a pepita ali, ó, olha que coisa linda, esse pepitinha já, tá vendo, tem várias ali, você está focando direitinho, tem várias, agora eu vou pôr para secar, e depois eu vou estar mostrando aí, como tirar, tá bom, pessoal, é isso aí, ó, deixa secando, e, aí eu vou estar fazendo a separação depois aí, pessoal, esse aqui é o resultado, daquela rocha que o Gilmar mandou aí, então eu desliguei a luz aqui, para ver se eu consigo, pegar, então pepitinha mesmo, não achei, tirei tudo a mica, tirei tudo a, a chujeira, mas ficou esses pontos, né, onde tem os fagulhos de ouro, ó, para vocês ver esses maradinhos, que você está vendo aqui, ó, ali, tá vendo ali, ó, lá, nos cantinhos, tudo, é fagulho de ouro, esses daí tem que separar, as pedrinhas, outra aqui, essa aqui é grandinha, tá vendo aqui, outro fagulho de ouro ali, ó, ó, lá no centro, lá da, da, do vidro ali, ó, um fagulho de ouro ali, é fagulho, viu pessoal, não é pepita não, é, quando é pepita eu falo, a outra aqui em cima, a outra fagulhinha aqui, ó, aqui, a outra aqui, ó, tá vendo aqui, ó, ó, bem aqui no centro, ó, então, é, é rico em fagulho de ouro, viu Gilmar, mas, pepita mesmo não achei não, outra aqui, ó, ó, aqui, bem no centro aqui, vocês verem aqui, tá vendo, fagulho, fagulho de bastante, juntar tudo aí, eu acho, pra mim, dá mais de um grama, uns dois gramas, mais ou menos, dessa roxinha que veio aí, então, vale a pena, isso que eu falo pra vocês, pessoal, quando achar, alguma coisa parecida, não joga fora, outra aqui, tá vendo aqui, ó, deixa eu ver se eu diminuir aqui, pra pegar direitinho, então, aqui, é que eu desliguei a luz, a luz tá atrapalhando, eu mostrar pra vocês aí, outro fagulhinho aqui, ó, bem no centro aqui, ó, dois, um mais embaixo, mais em cima ali, então, tem bastante, ó, a amostra toda aí, e, é isso aí, pessoal, aquele abraço, deixa o like lá, para a ponga, até a próxima, fui!